Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Piva Filmmaker Estou aqui no meu bairro para mostrar a chuva para vocês Hoje é dia 1 do 1 de 2021 Queria pedir um favor para vocês, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto Que é Piva Filmmaker no Youtube e siga também nas minhas redes sociais Que é o blog do Piva Cantizani, que é Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram Meu WhatsApp para amizade é o 15998P8735 Está muito verde e chuva forte aqui na Piva Regina e Taquera São Paulo, Ohio Estou gravando para vocês em 4K e vou converter para o HD Estou usando uma GoPix P700 Nikon Stereo De 65x o Zoom Só para mostrar a chuva, deixa eu ver no porte Aqui é Vila Regina, vou mostrar para vocês o prédio do Alamandas ME 지�ende! Olha, ai em cima ai pregue assiste!!! Olha em cima ai os pregos do Alamandas mais uma hora viu ai ai a luz da rua já é ligada quando ta chovendo ta chovendo aqui dá pra mostrar aqui deixa eu ver a luz da rua quando fica escuro ai o sensor já liga ta chovendo aqui Vila Regina Itaquara São Paulo passando o ano já com chuva é com chuva já olha o raio viu pra viu ai vou aproximar mais vou pegar a casa lá em cima tem alguém com a luz acesa lá em cima mas ta bem bom aqui não tem muita gente não deve ter crianças não tem perigo de cair da janela e você viu ai vou mostrar um pouquinho da rua pra vocês como esta aqui é muito arbolizado Esse bairro Esse pedaço É bom Mostrar um pouquinho pra vocês lá do céu Vamos ver se vai E vocês vão pegar Um raio aí Olha como que tá o tempo Quer ver Tá começando a chover forte Você viu Vê Olha lá Não aproxima mais Tá vendo os pingos Dá pra ver aí Vou dar uma desligada Tá galerinha Mas depois eu volto Viu Curta, comenta, compartilha Deixa aquele like maroto Ative o sininho Pra receber notificações Que é Viva Filmmaker no Youtube E também Siga nas minhas redes sociais Blog do Piva Cantizane Que é Facebook Pinterest Twitter Instagram E meu WhatsApp Para avisar É o 15 9 8 38 8 7 35 Até a próxima E fique com Deus Que vou gravar mais Fui Tchau